E aí, techs, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima, para quem não me conhece, sou arquiteto de soluções em cloud computing e quero trazer para vocês mais uma novidade falando a respeito do OKIT, que é o OCI Design Toolkit. Não sei porque eles tiraram o D no meio ali, mas tudo bem. O OCI Design Toolkit, o KIT, ele é um projeto que foi desenvolvido aí, esse repositório está no GitHub. E o grande objetivo dele é trazer de maneira gráfica, por exemplo, você que é arquiteto, você quer desenhar lá a sua topologia da cloud do OCI, ou qualquer outro cloud provider. Então, você vai usar algumas ferramentas, você vai fazer o desenho da topologia, a parte de rede, no caso do OCI, a parte de containers, depois a parte de rede, subredes, instâncias, e todas as ligações da aplicação, e depois você vai apresentar isso para o cliente. O OCI Toolkit, o Design Toolkit, ou vamos falar o KIT, ele vem para facilitar esse processo, vou mostrar aqui para vocês ele sendo implementado, no caso eu vou implementar ele no Ubuntu via WSL, WSL, e vou também fazer a implementação dele via Docker. Na verdade, existe uma recomendação do próprio OCI, do desenvolvedor, para rodar ele via Docker, porque Docker é muito mais flexível. Eu acredito que a maioria das aplicações devem migrar no futuro para rodar tudo em Docker, em vez de ter que rodar a aplicação totalmente nativa, com um pacote enorme de consumo de recursos. Então, vamos lá? Bem, aqui no projeto, aqui no GitHub, vou deixar esse link aqui na descrição para vocês, para o nosso site, para o nosso site, para o nosso site, o OCI Resource Manager, ele é o serviço do OCI para deploy de IAC, é a infraestrutura como código. Então, você pode usar o próprio Resource Manager através do Okit. de IAC, tem a parte do Markdown também, que é a marcação, como é que ele é exibido. E tem aqui as últimas mudanças nessa versão. Vamos ver aqui, isso parece que foi recente. Eu tinha instalado, dia 25, eu tinha instalado a 036. Então, aqui, ó, novos recursos, né? Data Integration Workspace, KMS Vault, KMS Key, Cell Builder Instance. Então, tudo isso você pode... Deployar, né? Ou desenhar e depois deployar pelo Okit. Bem, na parte da instalação aqui, né? Então, ele faz aqui uma recomendação para rodar ele via docfile, mas vamos rodar ele inicialmente aqui via... via Ubuntu, né? via Ubuntu 20.04, que foi a versão que eu testei recentemente. Antes de qualquer coisa, vamos aí... e via WSL, né? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos instalar aqui o Ubuntu. Na verdade, está lá o... Vou botar aqui, ó. Dentro da loja do Windows Store aqui, a gente bota aqui. Ó, está vendo? Temos o Ubuntu aqui, ó. 18.04, 20.04, 22.04. Vamos botar 22.04? Eu sei que na 20.04 funciona. Vamos botar a 22.04, que é a mais recente. Na teoria, vai funcionar. Então, vamos lá. Já está instalando. Não vai demorar. Assim, espero. Enquanto ele baixa aqui, vamos dar mais uma olhada aqui no projeto, né? Vamos ver aqui a parte de instruções aqui. Ah, vamos ver a parte de instalação aqui. Vocês verem o quanto que ele é compatível, né? Você pode fazer a instalação de várias maneiras. Então, já instalei ele aqui. Ele está rodando. Estava rodando, né? Na verdade, antes. Na máquina aqui, ó. E aí, eu... Removi, né? Para poder fazer o vídeo. Então, você tem as opções aqui de instalação, ó. Você pode pegar o projeto, né? Rodar via Docker. Então, você pode rodar via Docker. Rodar via Lima no MacOS. Isso tudo container, né? Tudo em modo container. E o Vangrant VirtualBox. Também containerizado. Nativamente, você pode rodar ele no Oracle Linux, no MacOS. Você também pode rodar ele no próprio Docker, né? Usar o no Docker Compose lá. Você também pode instalar ele via OCI Instance. Então, rodar ele dentro de uma instância do OCI. E aí, você pode aplicar aí policies. E fazer configurações específicas para ele poder ser acessado. Então, você pode deixar ele online lá já dentro da sua própria TNC, né? E a instalação no Oracle Linux. Bem, como eu falei para vocês, né? Eu escolhi fazer a instalação aqui. Vamos descer um pouquinho aqui. Windows. Tem um Oracle Linux. Então... MacOS. Aqui, ó. Windows WSL Ubuntu. Então, foi essa instalação aqui que eu escolhi. Vamos ver se ele... Ó, terminou... Instalar o Ubuntu 22.04. Vamos abrir aqui. Ele vai completar a instalação. Eu gosto dessa parte dessa instalação aqui que ela é... Ela tem uma parte... Uma pequena interfacezinha gráfica, né? Para poder fazer essa instalação. Então, é interessante essa parte. Vamos avançar aqui. Vamos ver... Vamos ver... Onde está... Descompactou aí, né? Vamos ver... Vamos botar português do Brasil, né? Subir um pouco aqui. Seu nome. Nome do usuário. Vamos botar aqui. Vou botar aqui... E5BR. Senha padrão. E vamos avançar. Cheque isso aqui tudo padrão. Que o objetivo aqui não é Ubuntu, né? É a instalação do OKit. Aplicando as mudanças... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto